Aproveita, pega lápis, papel, canetinha, lápis de cor, um monte de coisa, e desenha com a gente. Bom, agora eu vou mostrar meu livro da LOL. Quanta fruta! Quanta fruta! Pena que você não gosta de comer muita fruta, assim, né? Não! Eu dei para uns amigos meus, aí eles comeram de novo. Babinha, 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 mais que babinha! Oi pessoal, tudo bem? Oi! O meu nome é Fabinho. Eu sou a Maria Estera. Essa aqui é a Maria Estera, minha filha, e a gente está aqui para desenhar, né? E hoje foi o dia de desenhar frutas. Uma salada de frutas. É, uma salada de frutas, ou uma tigela de frutas, como você queira falar. Não tem problema. São muitas frutas, é isso que a gente queria desenhar. Vai lá! Aproveita, pega lápis, papel, canetinha, lápis de cor. E desenha com a gente. Então, a gente vai fazer uma salada de frutas, né? É. Não, uma cesta de frutas. Salada de frutas. É, sei lá. Um pote com muitas frutas dentro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro um risco assim, ó. Que é metade do pote. Isso. Vamos fazer a parte de baixo? Uhum. Ó. Agora, vamos fazer as frutas. Então, cada fruta tem uma carinha, tá? É. Vamos fazer primeiro a maçã? Abaixo. Ó. A maçã tem esse formato aqui, né? Tipo um coração. Vamos fazer uns olhinhos nela, ó. Assim. Bonitinho. Assim. Sorrisinho. Que bonitinho. Bonitinho, né? Vou deixar uma bolinha branca dentro. Tá? Fiz assim, um olhinho preto. Vamos fazer uma boca grande, assim? Muito bem. Vamos fazer um cabinho. Ó. E uma folha. Folha verde. Vamos fazer agora o quê? Vamos fazer agora uma pera. Pera. Pera tem esse formato assim, né? Pera. 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 Vamos fazer com a caneta fina? Será que fica melhor? Será? O rostinho. Pera. Mesma coisa, ó. Vou fazer um círculo aqui e um círculo aqui. E uma bolinha branca dentro. Bolinha preta. Carinha de maluco. Assim e uma língua dentro. Fazer uma língua aqui também. Olha, cara de maluco. Parece carinha de maluco com o olho pra dentro, assim. Carinha de maluco. Vou pintar de preto aqui. Carinha de maluco. Tá bonitinho, né? Simpático. Sim. Também. Mais um cabinho, ó. E uma folha. Agora, vamos fazer o quê? Uma banana aqui, ó. Vamos fazer desse lado a banana, tá? Ó. Vamos fazer assim. Um cabinho. E, ó, assim. Ela tá escondida pra trás da... Maçã. Da maçã. Tá? Vou fazer um olho aqui. Vai caber tanta fruta, né? É. Nessa bacia. Bacia de fruta. Ó. Fazendo um sorrisinho. Na hora de pintar vai ser bem divertido, porque é bem colorido. Agora a gente pode fazer aqui o morango. Morango é parecido com a maçã. Só que tem folhinhas aqui em cima. Não é cabinho. Não tem cabinho, né? Não. Vou fazer com a caneta fina. Os olhinhos. Vamos fazer olhinhos fechados assim? Vamos. Ó. Assim e assim. E um sorriso. E bonitinho. Vamos fazer ela de cílios, ó. Aí fica uma menininha. Moralinho. Menino morango. O morango tem um monte de pintinhas assim, tá? Tem. Bolinhas pretas. Vamos fazer várias bolinhas. Na hora de pintar tem que tomar cuidado para pintar em volta. É. De vermelho. Tá bom? Estou fazendo bolinhas pretas. Também pode ser. Agora vamos fazer mais uma fruta. Aonde? Vamos fazer mais uma banana aqui. Ó. A banana tem esse cabo. Quanta fruta! Quanta fruta! Pena que você não gosta de comer muita fruta assim, né? Não. Eu gosto de banana. Gosta de banana só, né? Só. Só banana. Nem morango você não gosta? Tão gostoso. Não. Morango com chocolate. Hum, delícia. Bom, vamos fazer mais uma fruta grande aqui atrás? Vamos fazer, pode ser um abacate. Vamos fazer bem grandão aqui, ó. O abacate é verde. Vamos fazer os olhos aqui assim, ó. Ele é grandão. Legal? Quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma... Que fruta a gente pode fazer aqui? Uma cereja. Ó. Uma cereja tem um cabinho longo assim. Vou fazer os olhos de caneta fina também. Porque a cereja é pequenininha. Vou passar aqui, ó. Porque a cereja é bem pequenininha. Tá bom? Hum. Conseguiu? Sim. Isso. Então vamos colorir? Já chega de frutas, né? Vamos colorir, eba. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tá bom, pessoal? Valeu, se inscreve aí, deixa no comentário. Deixa um like. Deixa um like também. Valeu, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.